Olá, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara aprovou o projeto de lei que prevê maior controle social na gestão dos reservatórios de água mantidos pelos prestadores do serviço de abastecimento à população. A proposta altera a lei de saneamento básico para permitir que os cidadãos acessem relatórios sobre o nível dos reservatórios de água e outros dados relativos à segurança hídrica. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, que foi o relator dessa matéria na comissão. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, Fernando, prazer estar falando com você e com todos que nos assistem. Obrigado. Eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente da importância da aprovação desse projeto e dos benefícios para a população que usa esse serviço, que é basicamente todo mundo. Perfeito. Bom, é um projeto que dá transparência sobre o nível de água nos reservatórios. Relatórios periódicos sobre o nível dos reservatórios de água para abastecimento público, tanto em relação ao abastecimento de água potável mesmo, para consumo, quanto também o nível dos reservatórios em hidrelétricas. Então, em relação à energia, a gente está vendo que estamos prestes a viver uma crise hídrica. Nos próximos dias, nas próximas semanas, o governo deve criar um comitê de crise para lidar com essa situação e a ideia é justamente dar mais previsibilidade. Uma coisa que eu achei muito interessante, que o autor do projeto colocou, é um exemplo muito recente aqui do Distrito Federal, que é um exemplo de 2017, quando o Distrito Federal ficou em uma região muito seca, ficou quatro meses sem chuva, que levou até a companhia de saneamento a decretar um estado de emergência por 180 dias. E aí iniciou-se um período de racionamento de água, com todas as consequências disso. A ideia é garantir que todos tenham acesso à informação sobre o nível dos reservatórios, para, inclusive, conseguir se precaver, se programar, para o caso de um programa de racionamento, para que o próprio controle social coloque certa pressão no governo e nos gestores dos reservatórios, para que eles não cheguem em níveis críticos, para que você tenha investimento também. Isso, sem dúvida, aumenta a pressão para que você tenha investimento em fontes alternativas, a contratação de energia eólica, a contratação de energia solar, ou mesmo a contratação e a construção de novas hidrelétricas, enfim, medidas para a gente evitar ter essas crises energéticas que a gente costuma ter, infelizmente, de maneira cada vez mais recorrente. No seu relatório, deputado, o senhor cita a importância da segurança hídrica para o desenvolvimento social e econômico, os impactos causados quando a gente tem esses eventos extremos, principalmente nas últimas décadas. O senhor acha que, com a aprovação dessa lei, a sociedade vai realmente contribuir, vai participar mais ativamente e esse tipo de crise pode ser evitado daqui para frente? Não tenho dúvida disso. A gente teve uma experiência também, quem é de São Paulo com certeza se lembra, na Cantareira, a falta de água que levou, a falta de abastecimento de água e também uma crise energética, crise hídrica no estado de São Paulo. E todo mundo foi pego desprevenido. A indústria, sem dúvida nenhuma, estaria muito mais ativa e muito mais ligada aos níveis do reservatório, ciente daquilo que estaria acontecendo e teria medidas de precaução. Aliás, uma das medidas de estímulo que o governo estuda agora, publicar a medida provisória, é justamente que a indústria evite utilizar a sua capacidade produtiva nos horários de pico, que produza naqueles horários mais ociosos, mais à noite, mais durante a madrugada, que são medidas que você costuma utilizar para não sobrecarregar o sistema, para você não ter uma demanda maior do que a oferta. Então, sem dúvida nenhuma, tendo esse nível dos reservatórios sendo publicizado, primeiro se aumenta a previsibilidade. Você sabe quando vai precisar racionar, você sabe quando vai precisar economizar, quando você já acende um alerta amarelo. A gente não vai necessariamente só saber, como muitas vezes acontece hoje em dia, quando o sinal já está vermelho, quando a gente já tem que tomar medidas emergenciais. E o outro ponto é justamente o controle e a pressão social para que o governo não deixe chegar nessa situação, para que o governo não deixe chegar numa situação de desabastecimento, numa situação de racionamento. O Brasil é um país que ainda tem um potencial de crescimento gigantesco e tem diversos desafios para ter esse crescimento, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente precisa ter essa retomada para melhorar a vida das pessoas, para gerar emprego, para gerar renda. A gente não pode limitar o nosso crescimento por limitação hídrica ou por limitação energética. Isso precisa ser planejado, isso precisa ser controlado, isso precisa ser pensado no futuro para que a gente não tenha essas mesmas crises. O projeto evita toda e qualquer nova crise energética, hídrica? Não. Mas ele com certeza traz muito mais transparência e muito mais controle social para que essas situações no futuro, se não forem evitadas, pelo menos sejam enfrentadas com um planejamento maior. Ok. Deputado, o projeto tramita em caráter conclusivo, para que quem nos acompanha entenda, ele não precisa passar pelo plenário para ser aprovado e falta CCJ. O senhor acha que dá para aprovar esse projeto esse ano ainda, com essa peculiaridade que está nas votações na época da pandemia? Eu acredito que dê sim, primeiro porque não é um projeto que divida opiniões ideológicas. Eu consegui aprovar esse relatório na Comissão de Trabalho por unanimidade. Tanto o governo como a oposição entenderam que é importante você manter públicos os níveis dos reservatórios para que a sociedade já esteja em alerta em relação a futuras crises hídricas. Na Comissão de Constituição e Justiça, acredito que não vai ser diferente, ainda mais sendo uma comissão que não analisa o mérito, o conteúdo do projeto, apenas se ele está de acordo com a legalidade, com a boa técnica legislativa, com a nossa Constituição, deve ser uma discussão muito tranquila, ainda mais tendo em vista que a gente tem um momento, uma oportunidade causada justamente por a gente ter no horizonte uma crise hídrica. Então, a urgência de se ter esse tipo de medida e de controle social e o fato de ser uma causa suprapartidária e supraideológica facilita aí a tramitação do projeto. Ok. Eu imagino que a forma de divulgar esses dados, ela vai vir depois que a lei foi aprovada e uma regulamentação, né? Mas como é que você imagina isso? Uma divulgação na internet, um site que jogasse isso aí para todo mundo ver? Uma divulgação na internet muito aos modos do que a gente já tem da lei da excesso de informação, né? Os dados, tanto os dados brutos, né? Para aqueles técnicos que realmente entendem e querem se aprofundar nos dados do reservatório, como também, e isso o meu próprio relatório prevê, a produção de relatórios periódicos, ou seja, aquela informação mastigada para que o cidadão comum entenda, né? Aquele nível de reservatório significa o quê? É para se preocupar? Não é para se preocupar com a previsão meteorológica que a gente tem? Aquele nível se mantém? Cai? Até onde aquele nível é aceitável? Até onde aquele nível é desejável? Então, a ideia, né, não só é garantir o acesso a essa informação, mas traduzir essa informação para o cidadão na conta. Ok. E da forma mais fácil possível, né? Exatamente. Ok, deputado. O programa já está chegando ao final. Eu deixaria aí um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais e a gente finalizar. Acho que, bom, deixaria como recado final, né? Esse projeto trazendo mais controle, trazendo mais pressão social e atenção para os nossos recursos hídricos, sem dúvida nenhuma, a gente abre uma porta e abre um caminho para um desenvolvimento energético sustentável. O Brasil já é um dos países que tem uma das matrizes energéticas mais renováveis e mais limpas do mundo, né? Mais limpa do que qualquer país da União Europeia, do que os Estados Unidos, do que qualquer país desenvolvido. Mas a gente ainda tem muito potencial para se desenvolver e desenvolver o país, gerar emprego e renda e reindustrializar o país, né? A indústria que caiu metade aí na sua proporção do PIB, passa necessariamente por uma reestruturação energética da nossa matriz para que a gente tenha cada vez mais potencial de atender a nossa população e também de não só garantir energia, mas garantir água potável, que infelizmente, num país extremamente desigual que a gente vive, muitas regiões ainda não têm acesso à água tratada, né? Olá!